O que precisa é abrir o coração para aceitar o que disse o profeta, não a interpretação de quem quer que seja. O filtro do homem que pensa. Veja, o único intérprete da palavra é o Espírito Santo e ela só pode ser interpretada quando ela está manifestada. Então o profeta está revelando-a, ele está saindo da terra, partindo. Veja, ele se abre agora para mostrar à igreja quem ele é, qual o seu ministério, quem estava vivendo em carne humana, quem era aquele que usava ele, a voz era dele, mas de quem vinham os pensamentos? Jesus Cristo, a palavra de Deus é viva e eficaz e era de ser nos pensamentos do coração. Essa é a Bíblia manifestada, feita carne. É daí que a igreja está extraindo o poder para ser transformada. É daí que ela está recebendo o alimento espiritual em seu devido tempo. Ela está sendo alimentada para poder ser transformada. Porque veja, há exemplo de João, João é um tipo da noiva, ele teve que comer o livro e à medida que ele ia comendo o livro, ele ia sendo transformado. Veja, a mesma coisa que aconteceu com Abraão, quando Abraão se alimentou da palavra feita carne. Veja, ele entrou no processo de transformação. Veja, ele e Sara agora sendo mudados, ele com 100 anos, ela com 90, já velhos, avançados em idade. Veja, não tinha mais o convívio matrimonial, vamos usar essa expressão, ou marital como quiser, não havia mais o convívio. Ela nunca mais teve um prazer com seu marido, ela já estava velha, tinha passado da idade. E quando o anjo disse que ela ia ser mãe, ela em seu coração ela duvidou e disse, terei eu prazer com meu esposo de novo? Agora que sou velha, como é que pode isso? A razão pela qual o anjo disse que ela tinha duvidado. Veja, ela estava tão entusiasmada que ela não podia entender aquilo. Ela tinha que voltar a ter alegria. Então aqui está um dos maiores mistérios do Velho Testamento. Abraão e Sara foram transformados depois que o anjo visitou a tenda. É tão verdade que depois que o anjo foi embora, o casal estava brincando lá num jardim. Veja, Abimelec olha pelas suas janelas e vê aquela mulher linda, uma jovem de 18 anos. E ele não sabia se ela era casada ou não. Mas estava ela com seus cabelos outra vez, cabelos negros, talvez seus olhos negros, não posso imaginar como que ela era, mas imagina, talvez cabelos negros, olhos negros. Uma moça muito bonita, alegre, sorridente, simpática, brincando, namorando com seu jovem marido, agora Abraão, que tinha sido transformado, ele olha pela janela e ele é a cobiça. Manda um soldado lá perguntar para Abraão se ela era casada ou se ela era solteira. Quem que ela era? Abraão, com medo de morrer, disse que ela era sua irmã. Abimelec então pensa, nossa, ela está livre. Põe a sua cabeça para funcionar, não precisa nem de revelação. Que tipo de homem é esse que deseja uma mulher de 90 anos? Isso não é nem insano, nem... E, aliás, isso é insano, isso não é nem inteligente. Aí está a prova que ela foi transformada. Ele podia desejar qualquer virgem, mas ele queria aquela moça, formosa, bela, na flor da juventude. E ele a toma, leva para casa. Veja, ali estavam seus eunucos, as suas mulheres lá, deram banho de rosas, banho de creme, e lavaram ela, lavaram suas unhas, lavaram as unhas do pé, pentearam seu cabelo, desembaraçaram todo, passaram leite de cabra. E ela vai para o seu aposento de noite, e lá está o seu, entre aspas, marido, né? Todo bonito, com a barba feita, todo perfumado, com o seu chinelo, com pela de cabra, suas roupas de citim, lá com seda da Índia. E eles preparando-se para uma noite de núpcias. Essa é a Bíblia. A visitação do anjo. Trouxe o poder para transformar Abraão e Sara. O mesmo anjo veio a nós, momentos antes de Sodoma ser queimada. Para fazer o quê? O mesmo que ele fez lá. Porque disse Jesus, como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. O mesmo anjo que visitou Abraão, tem nos visitado. Para quê? Para trazer o poder para transformar. Porque ele estava agora Jesus Cristo. Aquele que tem a chave da morte e da sepultura. A chave de Davi. O que ele fecha, ninguém abre. O que ele abre, ninguém fecha. Para provar que é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele tinha que descer em carne humana. O mesmo Espírito Santo. Não outro Espírito Santo. O mesmo. Por isso que a Virgem Nécia, ela estava mal ensinada. Teve lá um astrólogo, um teólogo, que pensou que tinha alguma coisa especial. Aí instrui ela e ao instruir de maneira errada, faz um buraco em sua orelha. E ela é escravizada para sempre. E vai para a grande tribulação por não conseguir ver o ministério do Filho do Homem manifestado. E olha o que diz o profeta sobre o ministério que estava sobre ele. Veja. Antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisso. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Veja. O que é revelado? Ele está em carne humana, um véu de peles humanas. Por isso ele prega véu adentro e ele prega o desvelar de Deus. O que é desvelar? Por isso que o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, a palavra em si, a palavra, a etimologia dela, ela é grega. E a palavra Apocalipse significa tirando o véu. Então, Deus vem nesse tempo do fim para abrir o livro. O que é abrir o livro? É tirar o véu. Mostrar o que tem debaixo do véu. Qual é realmente o que está ali debaixo? O que fez o escultor? O que fez o autor do livro? Ele vai tirar o véu agora. Isso é tirar o véu. Isso é abrir a palavra. Essa é a abertura dos sete selos. É tirar o véu. Veja, não havia um véu que cobria o lugar santíssimo no Velho Testamento? Aquele véu foi rasgado de alto a baixo. E quando ele foi rasgado, ele revelou o que havia atrás do véu. Lá estava a arca. Lá estavam os querubins sobre a arca. Dentro da arca havia o maná que não se desvanecia. Lá estava a vara que havia ressuscitado, a vara de arão. Lá estavam as tábuas da lei. Quando o véu foi rasgado, foi para mostrar o que estava atrás do véu. Então ele desce agora, rasga o véu de carne humana outra vez e mostra para a igreja verdadeira o que está atrás do véu, que não era William Branagh. William Branagh não é a luz. William Branagh não é Jesus Cristo. William Branagh não é o príncipe da paz. Ele não é o conselheiro. Ele não é o Deus forte. Mas atrás dessa pele humana que Deus escolheu e Deus enviou, estava Jesus Cristo. O mundo não me verá mais, mas você, crente verdadeiro, que foi chamado e predestinado, você, é você mesmo. Ele abriu os teus olhos. Isso é um privilégio. Isso é maná escondido. Isso é realmente alimento espiritual em seu devido tempo. E ele fala então, desvendado, dado a conhecer, o segredo tinha sido trazido, revelado. Então, por que que esse segredo de Apocalipse 17, veja, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o segredo de Deus seria revelado. Que agora o sangue, a vida que estava no sangue, veja, durante as eras, só houve reformadores, eles pregaram sobre o sangue, criam na morte do calvário, criam que o crente era justificado, mas eles não podiam ainda provar que a vida de Jesus, completa, totalmente, na plenitude, vivia dentro deles. Deixaram doutrinas inacabadas, pontos soltos, coisas sem explicar, porque não era tempo ainda. Eles não eram profetas. E por isso estão na sepultura, aguardando que a igreja chegue à perfeição. Foi por isso que João chorou. E o que é a perfeição? É agora o sangue aplicado. De que forma? A vida, o Espírito Santo, literal, a pessoa de Jesus. Porque as pessoas ficam esbarrando no corpo físico. O corpo físico não pode entrar em mim, em você. Não tem como. mas o Espírito Santo pode batizar a igreja inteira, universal, no corpo de Jesus Cristo, a Sião Celestial, a Nova Jerusalém, a Assembleia dos Santos, a igreja aperfeiçoada. Isso tudo estava guardado para os nossos dias. Por que você acha que havia um livro selado com sete selos em Apocalipse 5? Esse selo significa que havia um véu. E o livro Apocalipse, a palavra quer dizer tirando o véu. Então ele viria aqui, do tempo do fim, para tirar o véu, para a semente eleita. Sim? Onde é que está o véu? Nos olhos. Por isso que Paulo fala, quando o véu for tirado, então se converterão ao Senhor. Veja, ore para que Deus possa abrir teus olhos, porque o mundo jaz do maligno, seus olhos estão cegados. Se você ainda não está com os seus olhos abertos, eu sou seu irmão e eu te amo, não quero te ofender. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que você e que eu vejo coisas que você não enxerga. Não é isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, disse Jesus. Quem pode nos ajudar é Jesus Cristo. Eu posso pregar aqui cem anos, sem parar, e ler todas as escrituras. se Deus não te ajudar, nada resolve. Mas eu posso ler uma única frase. Com a ajuda de Deus, o véu será tirado dos teus olhos. Assim como há um Deus no céu, essa é a pura verdade. Veja, o segredo tinha sido trazido, revelado, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Essa é a Bíblia. Sob esta pedra, verificarei a minha igreja. Qual pedra? A revelação que tem que vir a você. Eu não posso te dar. Você não pode confiar na minha revelação, porque a Virgem Nécia foi buscar azeite com a Virgem Prudente. A Prudente disse, olha, eu só tenho para mim. Não posso dividir com você. Vá comprar com quem tem.